Olá, meu nome é Gabriela Novo, eu sou aluna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e hoje eu, Andressa e Flávia, vamos falar sobre a anatomia aplicada ao divertículo faringoesofágico ou divertículo de Zenker. Nossa abordagem vai consistir na anatomia, epidemiologia, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento em um caso clínico e imagens radiológicas. O que é um divertículo? O divertículo é uma protrusão da mucosa ou de toda a parede do órgão para fora do seu lúmen. Nesse caso, eles podem ser formados somente de mucosa ou submucosa, considerados vertículos falsos, ou mucosa ou submucosa camada muscular, considerados vertículos verdadeiros. Também podem ser classificados quanto de pulsão ou de tração. Os vertículos de pulsão são formados por conta de um aumento na pressão intraluminar. Já os vertículos de tração são formados por conta de uma reação inflamatória externa nos linfonodos adjacentes, que aderem e tracionam a parede do órgão como um todo. Normalmente, os vertículos de pulsão são falsos e os vertículos de tração são verdadeiros. Aqui temos a representação de dois vertículos de pulsão. O divertículo de Zenker e o divertículo epifrênico. E aqui um divertículo de tração, que é um divertículo de terço médio. O divertículo de Zenker, portanto, consiste numa herniação da mucosa faríngia. É um divertículo faringoesofágico e é falso e de pulsão. Vou falar um pouco sobre a anatomia da faríngia e do esôfago relacionada ao divertículo de Zenker. A faríngia, ela consiste em dois grupos musculares. Os músculos constritores e os músculos longitudinais. Os músculos constritores são divididos em superior, médio e inferior. O superior e o médio têm a função de ancorar a faríngia laringe às estruturas na boca e no palato, auxiliando na deglutição e na fala. Já o músculo constritor inferior, de mais importância no caso clínico em questão, ele tem dois leitos musculares consecutivos. O músculo tireofaringeo e o músculo cricofaringeo. As fibras distais do músculo constritor inferior se misturam com as horizontais do cricofaringeo para formar o esfíncter esofágico superior. Dessa forma, o músculo cricofaringeo é de extrema importância, já que ele marca a zona de alta pressão do esfíncter esofágico superior e a entrada no esôfago. Já o esôfago, ele tem uma camada muscular interna chamada circular e uma camada muscular externa que é longitudinal. A sua histologia consiste numa mucosa, uma submucosa, uma camada muscular, uma camada adventícia e uma serosa quando adentra a cavidade abdominal. A área de formação do divertículo diz em que ela é conhecida como triângulo de quílion. Ela é uma área de fraqueza muscular e ela é localizada entre as fibras oblíquas do músculo tireofaringeo e as fibras horizontais do músculo cricofaringeo, bem aqui. Além dessa área, existem outros dois sítios frágeis na parede muscular do esôfago. Eles consistem na área de Killian Jameson, que é formada pelas fibras oblíquas e transversas do músculo cricofaringeo, e o triângulo de Lehmert, que é formado entre o músculo cricofaringeo e as fibras circulares da musculatura esofagiana. Dessa forma, existem três possíveis divertículos a serem formados. O divertículo de Zenker, que é formado no triângulo de Killian, o divertículo de Lehmert, que é formado no triângulo de Lehmert, e o divertículo de Killian Jameson, que é formado na área de Killian Jameson. E como se dá a formação do divertículo de Zenker? A formação do divertículo de Zenker ainda não é muito bem descrita. Existem várias possibilidades já analisadas, como, por exemplo, o peristaltismo esofágico defeituoso, espasmos cricofaringeos, fraqueza congênita do músculo cricofaringeo, além de anormalidades do esfínter esofágico superior, como uma contração descoordenada, contração prematura, ou um retardo no relaxamento do esfínter durante a deglutição. Mas, hoje em dia, a teoria mais aceita é de que o relaxamento do esfínter esofágico superior é inadequado e ele não é coordenado com a contração da faringe. Portanto, isso resulta numa abertura incompleta e num aumento da pressão intraluminar nessa região. Assim, o alimento que está sendo engolido é empurrado contra o topo do esôfago, mais ou menos na altura do músculo cricofaringeo, e na área do triângulo de Quilham, que é uma área fraca e, portanto, é empurrada para fora, dando origem ao divertículo. Agora vamos falar um pouco sobre a epidemiologia do divertículo de Zenker. Ele é considerado uma patologia rara, afeta 0,01% a 0,11% da população e é mais comum no norte da Europa, Estados Unidos e Canadá. Não se sabe ao certo se essa diferença de prevalência entre as diferentes regiões se ela ocorre por diferenças anatômicas entre esses indivíduos ou por diferenças na longevidade dessas populações. Quanto à idade e sexo, o divertículo de Zenker ocorre com maior incidência em homens, em uma proporção de 4 para 1, e ocorre com maior incidência em idosos, em uma faixa etária de 70 a 90 anos. O maior acometimento dessa faixa etária se dá principalmente devido à diminuição da elasticidade dos tecidos e da perda do tônus muscular. Agora falando dos sinais e sintomas, inicialmente o paciente apresenta alguns sintomas mais discretos, como por exemplo irritação ou sensação de corpo estranho na faringe. Porém, com o aumento da protrusão do divertículo, o paciente começa a relatar a disfagia e a odinofagia. A disfagia seria a dificuldade de deglutir e a odinofagia a dor durante a deglutição. E esses dois processos são resultado devido ao enchimento do divertículo com o alimento e saliva, o que acaba comprimindo o esôfago. Além disso, temos o mecanismo de abertura incompleta do esfíncter esofágico superior, que também contribui para esses sintomas. E isso pode evoluir para o processo de obstrução intensa. Com essa disfagia, pode ocorrer uma limitação da ingestão de nutrientes via oral, e com isso causar perda de peso e desnutrição, que são sinais importantes no diagnóstico clínico. As alterações broncopulmonares, como tosse, asfixia, bronquite, pneumonia aspirativa e abscesso pulmonar, também podem ocorrer devido a um processo de regurgitação do alimento que fica preso no divertículo, que pode ser ocasionalmente aspirado. A halitose também é um sintoma bem relatado na literatura, justamente por conta da putrefação dos alimentos que ficam presos no divertículo. Também são relatados barulhos no pescoço da deglutição, e existe um sinal que é bem importante durante o diagnóstico clínico, que é o sinal de Boyce, que ocorre com a palpação de uma massa cervical de consistência mole que se esvazia com pressão no exame físico, e isso no caso dos divertículos grandes. É importante falar também que em alguns pacientes pode-se verificar a diminuição da eficiência de alguns medicamentos, porque as pílulas tomadas por esses pacientes podem ficar alojadas no divertículo, e que o divertículo de Zenker também pode estar associado a outras patologias, como a laringocele, a leiomioma e o refluxo gastroesofásico. Também é muito importante lembrar que nós temos diversos casos de divertículos de Zenker que são assintomáticos, e que a apresentação desses sintomas é variável. O diagnóstico do divertículo de Zenker tem a sua parte clínica, que é feita pela observação de sinais e sintomas clássicos de acitados, como a disfagia, odinofagia, perda de acessão de peso, além de as vezes estar associada à massa pautável na região cervical e vulgurívia. Sua confirmação é feita principalmente por meio do esofago grão abaritado, como nas imagens da seguir. Além disso, outros exames, como por exemplo a endoscopia de estiva alta, podem ser feitos para descartar a possibilidade de malignidade, além da associação de outras doenças, como a hernia de hiato e o refluxo gastroesofásico. É extremamente importante a diferenciação por meio desses exames do divertículo de Zenker e do divertículo de Kylian-James, já que esse último necessita de uma abordagem cirúrgica diferenciada e ter uma relação mais íntima com o nervo laríngeo influente. Uma possível lesão nesse nervo pode causar disfonia, rouquidão e perda de função muscular. Por meio da endoscopia, nós podemos perceber que o colo do divertículo de Zenker ele é mais largo do que o divertículo de Kylian-James. Além disso, as radiografias nos mostram uma diferença de posicionamento, com o divertículo de Zenker mais posterior e o divertículo de Kylian-James mais anterolateralmente. Com o objetivo de nortear o tratamento desse divertículo, foram feitas diversas classificações, como por exemplo a de Morton Barkley, que classifica divertículos de até 2 cm em pequenos, divertículos médios possuindo de 2 a 4 cm, vertículos grandes maiores que 4 cm, e também há a categoria de recidíveis. Como tratamento, a cirurgia endoscópica vem sendo utilizada como padrão em detrimento da cirurgia aberta, por ser menos invasiva e com uma recuperação mais rápida. Condições relevantes a se observar que os pacientes geralmente são idosos. Porém, muitos outros fatores devem ser levados em consideração na escolha de um dos metros, como o tamanho do divertículo, a idade do paciente, o tamanho do seu colo, se há a presença de comorbidade, se há uma boa visualização endoscópica do divertículo e do septo, e se há um caso de recidível, por exemplo. O tratamento endoscópico é indicado para pacientes de idade mais avançada, com divertículos pequenos e médios, que possuam um colo longo e que, em geral, não sejam bons candidatos à cirurgia aberta. Pode ser feito por meio da endoscopia rígida ou flexível, sendo que os dois procedimentos endoscópicos envolvem a incisão da parede que separa os vertículos do lúmen enzofágico, para que seja aliviada essa obstrução. A endoscopia rígida é feita sob anestesia e com hiperextensão no pescoço. Enquanto a flexível, ela pode ser feita a nível ambulatorial, sem anestesia geral, mas necessita de uma experiência e conhecimento mais apurada. O tratamento transoral consiste na secção do septo, entre o divertículo, com laser de CO2, bisturi ultrassônico, ou, mais recentemente, com o uso de grampeador linear. Com o uso dessas ferramentas, as bordas do septo são fechadas ou seladas, reduzindo o risco de hemorragia e fístula. Este septo, entre o divertículo e o eusopo, ele é constituído de fibras do músculo cricofaringe e da mucosa faringe. Assim, a sua secção reduz a disfunção do músculo cricofaringe, que é o responsável pela formação do divertido. Após o tratamento, ainda é possível a visualização por meio de radiografias de uma bolsa residual. As vantagens associadas ao tratamento de hemoscópio são tempos de cirurgia mais curto, além de uma hospitalização também mais curta, e retomada rápida da ingestão oral. Entretanto, esse tratamento também é associado a maiores níveis de recorrência de sintomas. Já o tratamento cirúrgico aberto, ele não é indicado para pacientes com uma doença muito avançada ou com algum tipo de comorbidade, como a doença de parte. Ele é preferível para pacientes que não se adequaram aos critérios endoscópicos ou em casos de vestícolos muito pequenos, grandes e em casos recididos. Tem-se como tratamento cirúrgico a miotomia cricofaringe sozinha, a diverticulopexia, que é a fixação do divertículo, a diverticulotomia, que é a ressecção desse, sendo que esses dois últimos procedimentos geralmente são associados à miotomia cricofaringe também, para que se evite formação de um fisco. O reparo cirúrgico do divertículo, ele é realizado sob anestesia geral e é feita uma incisão na borda anterior do músculo externo cricomastóide esquerdo, devido à propensão da bolsa no gilicilado, havendo uma dissecção até a bainha carotí, para que o divertículo seja identificado entre o esôforo e a polícia cervical, como podemos ver aqui na imagem. Após a identificação do divertículo, é feita a miotomia do músculo cricofaringe. Uma miotomia completa, ela é essencial, já que a descoordenação do relaxamento do músculo cricofaringe é provavelmente o principal fator ligado ao aparecimento do divertículo. Após a miotomia, a bolsa do divertículo de Lenker, ela pode ser tratada por meio da dissecção, da fixação na fáscia pré-vertebral ou na parede posterior da faringe, ou por inversão. A diverticulopexia, ela é uma opção para os divertículos de tamanho intermediário serem tratados com associação à miotomia cricofaringe. Ela é uma abordagem menos invasiva, pois deixará a mucosa intacta, diminuindo a incidência de vazamento. Já a diverticulotomia, ela pode ser utilizada para tratar bolsos de qualquer tamanho, com uma vantagem de eliminar qualquer risco de carcinoma na mucosa, entretanto, também é associada a maiores níveis de complicações. Esse é o aspecto final da cirurgia. Aqui nós temos um guia geral de abordagens, resumindo mais ou menos tudo o que já foi falado. De vertículos pequenos, então, de colo curto, geralmente são indicados apenas uma miotomia do músculo cricofaringe. Já de vertículos pequenos, mas com pacientes com colo longo, o tratamento endoscópico pode ser realizado. De vertículos médios, geralmente são indicados tratamento endoscópico, e caso não haja uma boa visualização, a diverticulopexia associada à miotomia do músculo cricofaringe. Já de vertículos grandes, geralmente é indicada uma diverticulotomia associada à miotomia do músculo cricofaringe, e em casos de recidivado, a diverticulotomia com a miotomia do músculo cricofaringe é o mais indicado. Mas caso seja uma contraindicação, a cirurgia é aberta, pode ser também utilizado o tratamento com laser endoscópico. Novas técnicas e tipos de dispositivos endoscópicos são atualmente empregados, incluindo uma técnica mais recente de endoscopia flexível, chamada Zepoen. Ela vem sendo considerada o equivalente endoscópico da miotomia cirúrgica. Ela utiliza um mecanismo de tunelamento sublimocônico e proporciona melhor identificação e secção completa do músculo cricofaringe, além da possibilidade de fechar a mucosa com clipes, trazendo menos dor e possibilitando uma cicatrização mais rápida. No entanto, o uso de abordagens endoscópicas minimamente invasivas, como essa, tem permitido também o desenvolvimento de uma nova doença chamada de vertículo esofágico e heterogêneo. Por isso, essa técnica vem sendo ainda muito estudada para que sejam definidas as suas vantagens e desvantagens definitivas. Agora vamos falar sobre um caso de obstrução faringa esofágica no triângulo de Kirill-Lehmer, pelo divertículo de Zenker, que é um relato de caso feito por alguns professores da UF. Bom, o caso clínico é de um paciente masculino, que é encaminhado de uma unidade básica de saúde para o serviço de cirurgia geral de um hospital, por apresentar obstrução esofágica e suspeita de neoplasia. O paciente tem 76 anos e traz uma história de disfagia progressiva para a sua área dos puranos, que tem evoluído para disfagia e odinofagia para líquido em 5 meses. Ele relata que foi fumante durante 50 anos, que bebia socialmente e nega comorbidades. Também relata uma perda expressiva de peso de 20 quilos em 5 meses, apresentando um INC de 14,67, que é considerado abaixo do peso. Devido a ser suspeita de neoplasia, o paciente é submetido a alguns exames. E o primeiro exame que ele realiza é uma endoscopia gastrointestinal ou digestiva alta. Mas nesse caso, o endoscópio adentra apenas 22 cm abaixo da sua arcada dental superior, o que impossibilita fazer o processo de biópsia para descartar ou confirmar o diagnóstico de neoplasia. Ele é submetido posteriormente a uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen. E nesse caso, o que a gente consegue notar é um espessamento das paredes gástricas, especialmente na junção gastro-esofágica, e um deslocamento para a direita do terço proximal do esôfago, o que sugere uma neoplasia esofágica. Ele é submetido posteriormente a uma jejunostomia, para que ocorra uma dieta que não pode ser feita de forma oral devido a seus sintomas de disfagia. E ele é submetido, novamente, a uma endoscopia digestiva alta, só que nesse caso, o endoscópio consegue passar pela obstrução e consegue fazer a identificação do divertículo de Zenker, descartando a suspeita de uma neoplasia. Então, acontece uma mudança de prognóstico em relação à terapia que seria feita de neodjuvante, e ele é submetido ao esofagrama baritado, que é um exame que vai, de fato, confirmar para a gente a presença do divertículo de Zenker aqui, e nesse caso aqui, inclusive para saber as dimensões desse divertículo. Então, nesse caso, tomando com base o diagnóstico feito com base nesses exames radiológicos, a indicação para o tratamento seria uma endoscopia cirúrgica para reparo, mas, no caso do paciente em questão, em razão da sua condição nutricional, o procedimento teve que ser adiado. Então, a gente trouxe esse caso para mostrar justamente aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, da faixa etária, que tem a maior prevalência, paciente masculino, ele tem uma perda de peso bem expressiva, então isso tudo são sintomas característicos e que auxiliam bastante na tomada de decisões e no diagnóstico. Mas aqui a gente também trouxe para mostrar o quanto que é importante aquilo que a Flávia falou anteriormente sobre a questão do tratamento, de que a escolha para um tratamento não deve se basear apenas no tamanho do divertículo, mas também tem que contemplar todas as condições do paciente. Então, a desnutrição que ele apresenta no momento, a grande perda de peso que ele apresentou, elas seriam muito prejudiciais para a cirurgia, pois ela dificultaria o processo da cirurgia e também traria mais riscos, obviamente, e também aumentaria o tempo de recuperação. Aqui a gente trouxe algumas outras imagens radiológicas, todas elas feitas por esofagrama, baritado, que mostram o divertículo aqui, em diferentes posições, a gente consegue ver para dizer o quanto que é importante esse diagnóstico por imagem no tratamento, no diagnóstico do divertículo. É isso, essas foram as nossas referências utilizadas e obrigada pela atenção. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.